É do grande amigo nosso que já faleceu, que Deus vota no lugar O grande compositor Paulinho Pachão E essa é pra todos os seus familiares Olá Imperatriz de Maranhão, porra! Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando o soldado eu pensar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Vou em busca dos meus sonhos, eu tô nas mãos de Deus Te cuido a minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai nascer com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai nascer com certeza Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando o soldado eu pensar, eu ligo pra meu bem querer Levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Vou em busca dos meus sonhos, eu tô nas mãos de Deus Te cuido a minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai nascer com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai nascer com certeza Oh, a chuva Oh, a chuva Bora de, bora de Transcrição e Legendas Pedro Negri